Olá pessoas, simbora para mais um vídeo, meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. Nessa semana está acontecendo o Google I.O. e eu decidi fazer um vídeo sobre o Keynote, que foi a parte de abertura do evento. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque me chamou a atenção o tom da apresentação do Google e como a inteligência artificial, machine learning, natural language e predictions estão presentes em praticamente tudo que os caras demonstraram. Eu estou falando os termos em inglês porque até onde eu me recordo não existe um translate, não é uma tradução para aquilo que os caras estão apresentando, pelo menos não em tempo real, não existe uma dublagem disso. Então acho que vale reforçar esses termos em inglês porque é como eles chegam para todo mundo. Então só para quem não pegou o AI, eu acho que eu falei inteligência artificial, machine learning seria aprendizado de máquina, natural language, linguagem natural, prediction seria previsão, prever aquilo que vai acontecer. E meu, como impressionante a forma como o Google Assistant está praticamente se tornando um ser unipresente em tudo. E a forma como os caras estão batendo nessa tecla me chamou bastante a atenção e aí eu decidi fazer esse vídeo bem fora do que eu venho fazendo. E também para dar um break, análise, review, dica, how to, acho que vale a pena também de vez em quando quebrar um pouco essa linha aí e fazer um bate-bola numa outra linha. Acho que é importante e para mim também acho que é bem bacana. Mas vamos voltar aqui então para o Google I.O. Keynote 2018. Esses quatro tópicos estão presentes em praticamente tudo o que os caras falaram, não exatamente todos juntos em todos os serviços que eles apresentaram ou produtos, mas basicamente esses quatro tópicos são as quatro questões principais que o Google está batendo novamente, assim, agora te enfiando goela abaixo nessa apresentação. E o Google Assistant, que é praticamente o core para isso daí tudo. Agora falando de coisas que me chamaram a atenção dos recursos apresentados, foi o lens inserido no Google Photos, achei bem bacana aquela recoloração de imagem e também a transformação do PDF. Meu, aquela parte do PDF principalmente, se aquilo realmente acontecer da forma como eles demonstraram no vídeo, velho, muito show de bola aquilo. Aquilo realmente, os caras estão de parabéns. Já que eu falei do Google Lens, o Google Lens em si, eu achei também bem interessante, principalmente a forma como ele identifica os objetos, né, como que a inteligência artificial combinada com os recursos do seu aparelho, tipo, deu um salto ao ponto de conseguir identificar praticamente tudo que a sua câmera enxerga. Meu, muito, muito bacana isso, é impressionante. A gente está vendo um progresso nessa área, num espaço de tempo muito curto. Tudo bem, a gente pode até pensar que isso não é uma novidade. Inteligência artificial, machine learning, natural language é uma coisa que vem sendo desenvolvida por décadas. Mas a forma como isso evoluiu nos últimos anos é impressionante. Principalmente porque a computação de bolso evoluiu demais nos últimos anos. Tudo está evoluindo muito rápido. E a gente está vendo, por exemplo, nessa apresentação, um reflexo ou então algo muito mais palpável do que antigamente. De uma forma impressionante, muito mais agressiva e muito na tua cara, assim, para uso diário para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Está certo que muita coisa que a gente está vendo aqui, muito provavelmente vai demorar um pouquinho mais para funcionar no Brasil por conta da barreira linguística. Mas, meu, está disponível. E, aliás, não está ainda, né, nesse exemplo aqui do Google. Mas muitas coisas já estão caindo aí na mão dos usuários comuns do dia a dia que carregam o smartphone no bolso. Voltando aqui um pouquinho para os recursos, o Google Maps ganhou também um recurso que eu achei muito, muito bacana que é o VPS, Visual Position System, que é uma coisa muito bacana. Se você não viu ainda a apresentação dos caras, dá uma procuradinha, dá uma olhadinha. Eles combinaram o recurso de mapa, navegação, GPS com o Street View. E aí, se você estiver, sei lá, perdido em algum local, não sabe para qual posição você tem que virar, para a direita ou para a esquerda, se menos que você esteja a pé ou então parado, você, habilitando ali a câmera, habilitando o recurso, você consegue visualizar em tempo real para onde você tem que ir e o sistema consegue interpretar as imagens e te devolver exatamente aonde você está e para onde você deve seguir. Além disso, eles criaram outro recurso, eles estão trazendo mais formas de entregar para você conteúdo, agora dentro do Maps também, que é te mostrar sugestão de locais, se já te, por exemplo, por essa câmera mesmo, você conseguir visualizar estabelecimentos que estão ali, recomendação de estabelecimento, qualificação desses locais e tudo mais. Ou seja, os caras estão vindo bem agressivo aí na forma como eles estão integrando todos os produtos, a forma como você recebe e busca informação. Lógico que isso também é muito baseado nos dados que eles têm coletado de cada pessoa no mundo inteiro, principalmente os seus. O Gmail também está ganhando um recurso novamente, combinando os quatro tópicos lá em cima, que é inteligência artificial, machine learning, network language, prediction. Agora eles estão vindo com o recurso de autocompletar com base no aprendizado e na forma como você se comporta ali, respondendo as coisas. Então ele vai te dar sugestões que com o tab você já consegue completar as frases sem digitar. Novamente, não sei se esse recurso estará presente na língua portuguesa em um período de tempo curto, mas ele está saindo aí, pelo menos para a língua inglesa, nos próximos meses. Aliás, talvez até nesse mês. Agora, o recurso que mais me chamou a atenção mesmo, que realmente fiquei bem de cara, bem impressionado, foi o que eles chamam de Google Duplex. A demonstração foi feita via Google Assistant, mas o recurso em si chama Google Duplex, que consiste em basicamente o assistente virtual do Google fazer ligações para estabelecimentos e se passar como um ser humano e fazer o appointment, marcar o compromisso que precisa ser marcado, aonde precisa ser marcado. E justamente por conta dos quatro, dos quatro não, nesse caso seriam os três itens, o inteligência artificial, machine learning e network language, ele consegue se passar por uma pessoa com extrema facilidade na demonstração. Eles mostram um exemplo disso acontecendo. Eles juram que aquilo lá realmente aconteceu, foi gravado. E, meu, é impressionante. Mas é claro que eu não vejo esse recurso entrando no dia a dia de todas as pessoas, assim, com tanta velocidade. Eu acho que é algo que ainda vai ser apresentado, integrado, devagarzinho. Até porque, novamente, a gente tem questões de barreiras linguísticas. Mas, putz, pra mim, de tudo que eu vi no Keynote, esse foi o recurso que mais me chamou atenção e que mais me deixou, assim, caro. Os caras estão evoluindo muito rápido. No Keynote, eles também mostram como que eles trabalharam, quais foram os recursos que eles utilizaram pra que a dinâmica da língua se tornasse mais natural, pra que não ficasse tão robotizada. Mas, esse é um feature, achei interessante e tal, mas eu decidi não elencar aqui, porque é algo que acho que a gente já tá vendo aos pouquinhos acontecer. E, por último, a última coisa que também me chamou atenção aqui no Keynote foi que, em Phoenix, nos Estados Unidos, se eu não me engano, até o final desse ano, os usuários já poderão pedir carros autônomos através de aplicativo pra que eles sejam transportados de um lado pra outro. Então, basicamente, ali vai começar a rodar o primeiro táxi autônomo na cidade inteira. Pelo menos é o que parece, tá? Ali no Keynote, eles não deram muitos detalhes sobre como que isso vai ser feito, se vai estar disponível pra toda a população ali da cidade. Eu sei que Phoenix é uma cidade com uma população pequena, então, provavelmente, vai ser meio que um protótipo mesmo, né? Uma cidade teste pra ver como que a tecnologia vai funcionar. Mas tá aí, meu, tá começando. Acho que todo mundo já imaginava que esse tipo de coisa seria algo realmente sem volta. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que não consegue ver ou entender o porquê que até hoje a gente tá dirigindo. É uma puta de uma perda de tempo. Acho que o ser humano, ao longo da história, já provou que ele não serve pra fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que realmente essa tecnologia tem que vir, tem que vir logo pra tirar todo mundo do volante. E esse tempo também que a gente perde dirigindo, concentrado, a gente poderia estar fazendo milhares de outras coisas e até mesmo descansando. Bom, pessoal, é basicamente isso. Eu queria trazer esses tópicos pra vocês. É um vídeo completamente diferente de todos que eu já fiz. Acho que é bom também pra dar uma quebrada aí, né? Nessa sequência de vídeos que eu vinha fazendo. Já tem coisa aí pra apresentar sobre o Kubuntu e outras coisas mais. Mas eu preferi trazer esse tipo de vídeo. Até porque serve até como uma reflexão para como as coisas vão evoluir nos próximos anos e também pra bater novamente naquela tecla que acende aquela sirene vermelha que é a nossa querida privacidade. Esses recursos de inteligência artificial, machine learning, natural language e prediction só evoluem porque estão sendo alimentados com uma quantidade astronômica de dados de todas as pessoas espalhadas pelo globo. Então, quanto mais eles evoluem, mais precisos esses mecanismos ficarão. maior será a quantidade de dados e conhecimento dos indivíduos. E quanto mais você quiser essa comodidade, esses recursos presentes na sua vida, menos privacidade você terá. Então, fica também aí esse ponto pra reflexão. Tudo isso é muito bonito. Principalmente os features que envolvem diretamente algo relacionado à pessoa. Mas praticamente tudo hoje está envolvendo o ser humano. Até o driverless car, que é a direção autônoma, ela vai envolver questões de privacidade porque a sua movimentação de um canto pra outro vai ser armazenada e isso vai estar tudo interligado aí nos data centers de quem quer que seja que está operando o veículo. Então, a privacidade é algo que quanto mais você se entrega para as comodidades existentes, menor ela estará presente na sua vida. Aquela coisa também. Cada um deve fazer a escolha que faz mais sentido para a sua vida. Se a pessoa entender que ela está trocando a privacidade dela por um comodismo que facilita o dia a dia de uma forma astronômica e para ela está ok, beleza. Aliás, eu acho que hoje a gente vive num mundo que não existe esse lance de você ter privacidade 100%. Simplesmente não existe. Inclusive, tem gente que prega isso, mas velho, se você quiser ter 100% de privacidade hoje, você vai viver no meio do mato, numa ilha deserta e vai ter que dar um jeito de chegar ali sem utilizar absolutamente nenhum serviço ou seja lá o que for, existente na face da Terra. Você vai ter que dar um jeito de sumir do mapa do dia para a noite. Assim mesmo, você vai ainda ter um histórico de vida aqui na Terra que vai estar armazenado em algum lugar. A não ser que você consiga pagar tudo existente desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, beleza. É lógico que isso não justifica para que você abra mão de toda a sua privacidade. Eu só estou comentando que a nossa vida atual não é uma vida que permite que a gente tenha 100% de privacidade. é importante entender que você troca a sua privacidade muitas vezes por muita comodidade e a gente tem que criar aí um ponto de equilíbrio entre a privacidade e a comodidade e a forma como você quer viver a sua vida, beleza. Então vou parar por aqui já que esse vídeo está ficando muito grande e eu já estou começando a divagar e isso daqui vai longe. A gente vai voltar de novo em questões de segurança, privacidade, o Diabo A4 e não é o objetivo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de lembrar que as músicas desse canal são da Banda Vartroi. Entra lá no site banda.vartroi.com Vai no menu Music, está tudo disponível gratuitamente via streaming ou via download. E também já gostaria de fazer aqui uma nota, aliás um anúncio, de que a gente está finalizando o nosso próximo material e logo logo a gente deve lançar uma campanha de crowdfunding. Se alguém curte nosso som, fica aí a dica então. Se você se interessar em nos ajudar, logo logo essa campanha vai estar aí disponível. Vai ser um material bem legal que a gente vai soltar. Mesmo se você não ajudar, no futuro você vai ter acesso a tudo isso porque vai ser disponibilizado gratuitamente, só que num período muito mais longo. Mas como tudo que a gente faz, vai ser disponibilizado gratuitamente no nosso site e em vários outros locais. Beleza? Vou ficando por aqui então. Um grande abraço. Fui! 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 Obrigado.